Olá, Rodrigo. Olá, boa tarde. Tudo bem, Mayara? Tudo, tudo bem. Tá cortando só um pouquinho a tua cabeça. Acho que tu pode posicionar um pouquinho mais pra trás do celular. Isso. Ah, aí. Acho que agora melhorou. Isso, isso. Ótimo. Tudo bem? Bem-vindo aqui ao meu Instagram. Fazia um tempinho que eu queria te convidar pra essa live e agora finalmente saiu, né? É verdade. Deu certo de conseguirmos conversar numa live, finalmente. Inicialmente. É, não. E acho que vai ser bem legal. Sim. Estão me ouvindo bem? Tá legal o áudio? Tá tudo certo? Aqui pra mim tá tudo certo. Acho que pro pessoal aí também, né? Pessoal. Ah, então tá legal. Inicialmente quero te agradecer pelo convite. É um prazer e uma honra imenso poder falar aqui no teu canal, na tua audiência, para a sua audiência. Não sou muito adepto às lives, então também já peço de antemão perdão por qualquer nervosismo pelo canal em si. Sim. Mas acho que tem tudo pra ser uma live muito bacana. É um tema extremamente atual que todos os advogados, principalmente, estão muito antenados e muito ansiosos por querer informação, né? Sim. Então acredito que a gente possa trazer alguns pontos bem relevantes ali pro pessoal. É, não. Acho que vai ser bem bacana. Então, te agradeço também a tua presença e já peço que tu se apresente aí pras pessoas, né? Eu sei que tu é paulista, mas reside no Rio Grande do Sul. É, verdade. É um paulista que já virou gaúcho. É. Eu moro no Rio Grande do Sul há quase 13 anos. Esse ano aqui, completa aqui 13 anos aqui. Mas sou formado em São Paulo. Toda minha formação acadêmica é lá em São Paulo. Me mudei pra cá. Fiz a especialização em Direito Empresarial na Unicinos, aqui em São Leopoldo. E aí, desde sempre, atuando com Direito Empresarial, mais focado até em Direito Societário, né? Sim. E em 2014, tive um período de residência em Santa Catarina. Morei lá na cidade de Joinville, que foi quando eu tomei conhecimento do termo startup. Hoje, Santa Catarina é um grande mercado. Depois a gente pode até falar um pouquinho sobre isso. Sim, sim. E em 2017, eu voltei para o Rio Grande do Sul, né? E dei continuidade a esse trabalho que eu já tinha iniciado lá, fazendo conexões de startup, né? Muito legal. Aí, hoje, o que eu faço? Hoje, o meu dia a dia é esse, né? Abandonei o terno e a gravata, abandonei a estrutura física de um escritório tradicional e a forma de trabalho também mudou com esses clientes. Então, é uma coisa muito bacana, é uma troca muito legal que acontece e por isso é apaixonante. É, o Rodrigo já está aplicando a advocacia 4.0, né, Rodrigo? É, é verdade. Já está bem mais evoluído aí no processo. Pouca coisa, não tanto. É, mas já está fazendo essas mudanças, né? Que aos poucos elas vão impactando cada vez mais na profissão, né? E a gente sabe aí que cada vez mais é importante ter a mente aberta a essas novas mudanças, né? Exatamente. Então, vamos iniciar o nosso tema aqui. Para as pessoas que não sabem, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é uma startup, né, Rodrigo? Isso aí. Eu sempre gosto de começar pelo começo, né, como a gente brinca. Quando a gente fala startup, é muito comum, até de nós, profissionais do direito, ter uma ânsia, muitas vezes por desinformação ou por desconhecimento do termo, né? De achar que a startup é um modelo de negócio completamente diferente para nós, advogados, atuarmos, né? Então, assim, eu já ouvi perguntas em palestras que, assim, startup é um tipo societário novo. Não, não é um tipo societário novo. Na verdade, a startup é um modelo de negócio de base tecnológica, porque é o que possibilita, né, o crescimento através da escala. Então, basicamente, é isso, um modelo de negócio repetível e escalável que tem por base a tecnologia. E, em resumo, isso é uma startup. Para nós, advogados, o que muda com isso, né? Como que nós, advogados, temos que olhar para esse público? É diferente de você chegar em uma grande empresa com 50 anos de mercado e fazer um atendimento com aquele profissional, né, O empresário que está ali do outro lado, acostumado com métodos extremamente tradicionais de atendimento. Então, o que que acontecia muitas vezes, né? E é a nossa rotina até hoje para os escritórios. Você tem o seu escritório, normalmente você é indicado por alguém, esse cliente vai até você, você apresenta aquela estrutura bonita, legal, seus funcionários, e vocês negociam um contrato de honorários grande, geralmente mensal, ou algumas pontualidades ali de cada cliente, da necessidade, o cliente vai embora e você presta o serviço, né? Neste modelo de startup, o que eu pude identificar nessa minha jornada, que está desde 2014 acontecendo, é que esse modelo não funcionava para este público. Porque quem é que está fazendo startup, né? Se a gente for pegar estatísticas aí, é molecada. Tem startup fundada com um molecada de 14 anos de idade, os pais assinam as documentações e criaram produtos incríveis, né? Então, nesse ponto, nós advogados temos que reaprender a trabalhar com esse público, porque é um público jovem, é um público com uma cabeça muito mais acelerada do que aquele empresário tradicional, que tem uma ânsia por resultados muito maior, que espera de nós também respostas muito diferentes daquelas que a gente tinha o hábito de entregar. E isso tudo faz com que a gente tenha que reaprender a trabalhar. Eu costumo dizer, né, para os meus colegas, assim, eu tive que reaprender a advogar, não a matéria do direito, porque isso não muda, né? Muda muito pouco, mas a forma de atendimento muda completamente. Sim, sim. É, e o que o Rodrigo está falando aqui, ele vive realmente no dia a dia. O Rodrigo, ele participa de um projeto super bacana. Eu posso falar, Rodrigo? Pode, pode falar. O Rodrigo participa junto à Universidade Unipampa, que fica no Rio Grande do Sul, é a Universidade do Pampa, né? Lá tem o Tecnopampa, em Alegrete, que inclusive é a cidade onde eu nasci. E o Rodrigo, ele participa lá de um projeto muito bacana, né? Junto aos profissionais da Unipampa, que estão desenvolvendo novas startups para o mercado, né, Rodrigo? Isso. O que a gente pode observar é que ao longo do tempo, e a gente vai falar um pouquinho de mercado depois, mas assim, a grosso modo, em 2019 foi um ano de consolidação do mercado de startups no Brasil, né? 2018 foi um ano de entender o que é, 2019 foi um ano de consolidar isso, e já teve um crescimento exponencial. E a expectativa é que em 2020 isso se acomode, porque o mercado amadureceu muito de 2012 para cá. Sim. Então, o que que isso levou a acontecer, esse amadurecimento do mercado? As universidades, que até então tinham uma postura muito mais passiva, que ensinavam os alunos a irem para o mercado de trabalho procurar emprego, hoje elas transformam esses alunos em futuros empresários, ou empreendedores, que é o que é utilizado no ecossistema, né? Sim. Então, elas têm buscado formar empreendedores. Para formar esses empreendedores, elas tiveram que inventar uma forma de fazer isso internamente, para ter cases de sucesso. Então, hoje a gente tem aqui no Rio Grande do Sul a Tecnocuc, tem o laboratório da Unicinos, tem todas as universidades que estão abraçando esses empreendedores para crescer. E lá no Alegrete não foi diferente, né? Lá no Alegrete a Unipampa, ela criou o Pampatec, até com o auxílio lá do professor Emerson, e esse Pampatec fomenta os alunos, na verdade, a serem empreendedores. E com isso geram empresas, geram empregos, é bom para todo mundo, né? Aí entra todo o ecossistema na jogada. Sim, sim. Que é governos têm que participar, a comunidade tem que participar, os empresários têm que participar, porque depende de investimentos, então os empresários são uma fonte de receita para essas startups. E isso tudo cria o ecossistema, né? E nós, como advogados, temos um papel importantíssimo nesse ecossistema. Primeiro porque nós conhecemos de contratos, e através desses contratos a gente tem trabalho, né? Então falando para o meu colega advogado, se você é especialista em contratos, você tem muito trabalho daqui para frente, porque tudo isso gira dentro daquela ideia do direito consultivo, e que você tem que traçar estratégias, você tem que criar contratos, tem que acompanhar os clientes em reuniões, para que a coisa se desenvolva, né? É, é isso aí. Inclusive o pessoal da Dev e Pampa acabou de entrar aí na live. Um abraço para eles. Vi que a doutora Erika Valoni também, que participou da live na semana passada, está presente. Bastante gente interessante aí curtindo a nossa live. E inclusive hoje eu vi uma matéria sobre a Zen Club, não sei se tu conhece, que é muito interessante, que é uma startup no ramo aí da psicologia, né? Presta serviços de terapia online e coach. E eu já vim acompanhando essa startup, porque eu tenho uma amiga psicóloga, daí hoje me chamou a atenção que saiu uma matéria na exame sobre essa startup. E a gente tem no mercado brasileiro vários setores, né? Rodrigo, vem surgindo cada vez mais aí na saúde, fintechs, né? Que é na área financeira, no ramo das academias. Então, realmente o ecossistema está crescendo muito. E o que esperar do mercado de startups para 2020? Meio que tu já falaste ali na pergunta número 1, né? Mas acho que dá para acrescentar mais alguma coisinha aí. Acho que vai explodir esse ano. É, 2020, assim, vamos olhar para os unicórnios, né? O que a gente chama de unicórnio são aquelas startups com valor de mercado acima de um bilhão de dólares, né? Sim, sim. Só em 2020 o Brasil teve cinco startups com esse valuation. Isso mostra para nós, e até hoje mesmo você publicou mais cedo, o Brasil é o terceiro no ranking mundial de criação de unicórnios, né? Sim, sim. De geração de unicórnios. Sim, sim. Isso mostra que o nosso mercado está maduro, né? Para crescer em 2020. Esse crescimento se demonstra através do próprio ecossistema, né? Hoje o SoftBank, que é um banco mundial, ele está aportando no Brasil quantias bilionárias, né? Então ele tem comprado inúmeras das startups, inclusive das que foram unicórnios no ano passado, o SoftBank injetou dinheiro em várias delas. Sim, sim. Então muitas outras ainda estão por vir com um mercado já muito mais maduro. E isso é incrível, né? Eu vejo isso como incrível, porque o nosso mercado começou em 2012, então as startups no Brasil surgiram em 2012. Eu entrei nesse mercado em 2014, e é incrível ver como cresceu e como explodiu isso de 2012 para cá. Sim. Até tem um levantamento da Associação Brasileira das Startups. Em 2012, o número de startups cadastradas na plataforma, então associados a eles, era de 2.500 e pouquinhas startups. Hoje já são mais de 12.800, né? Em pouquíssimo tempo. E a tendência é que esse número multiplique agora em 2020, porque o mercado se consolidou. Então hoje em dia, quem tinha aquela crença de que startup era uma moda, e eu via muitos colegas inclusive falando, ah, isso aí é modinha, vai passar, né? Então assim, não é moda. Ficou e vai ficar, e vai crescer cada vez mais. Aí, mais no início, como você falou da plataforma de psicologia, as atividades fim, então medicina, o próprio direito, psicologia, nutricionistas, tudo isso começou a entender que a base tecnológica pode ser um diferencial muito grande para o trabalho. Poxa vida, olha só, pegando o meu caso como um exemplo, antes eu tinha toda uma estrutura com um escritório, em duas cidades diferentes, então eu tinha duas estruturas físicas, funcionários, uma série de questões de dificuldade de deslocamento, que a gente sabe que é difícil. Hoje em dia eu não preciso disso. Hoje em dia eu tenho uma sala no coworking, e a coisa funciona. Hoje em dia eu posso trabalhar em casa, e a coisa funciona. Então você dá muito mais agilidade ao processo, e as profissões começaram a enxergar isso. E aí começaram a surgir startups de serviços, porque a primeira leva foram startups de base tecnológica, como foi a Uber, e outras que é uma tecnologia agregada ali. 99. 99, a Gimpass. Hoje em dia não, hoje em dia você, com uma plataforma online, você pode prestar um atendimento psicológico, prestar um acompanhamento nutricional, e isso tudo através de startups. Precisa necessariamente ser uma startup? Não, porque aí a gente volta no conceito do modelo de negócio. Tem que ser repetível e escalável, senão você não é uma startup. Então é por isso que essas cifras bilionárias, quando a gente fala, pô, uma empresa que surgiu, a E-Banks, por exemplo, que é um meio de pagamento, que agora em novembro se tornou um unicórnio, ela é ali de Curitiba, ela surgiu em 2019, e em 2019 ela se tornou um unicórnio. Então assim, em menos de um ano de existência, ela tem aí um valor de mercado de um bilhão. Como isso, né? Aí a gente fica pensando, pô, mas de onde vem esse valor de mercado, o valuation? Vem das atividades que a empresa desenvolve, vem da capacidade de tração, de quanto repetível e escalável é esta atividade. Eles são um meio de pagamento, então é para concorrer com o PagSeguro, com outros desses sentidos. Sim, sim. Eles têm um mercado gigantesco na mão, e o próprio crescimento do ecossistema de startups dá mais trabalho para eles, porque as startups, se vamos fazer uma consulta online, você tem que me pagar, então para isso eu preciso de um meio de pagamento. Eles entram aí. Então, é por isso que essas startups crescem muito rápido, e têm um valor de mercado gigantesco. Sim. Então, o que eu vejo acontecer para 2019, a euforia de 2018 passou, o aprendizado ficou em 2019, com essa consolidação e amadurecimento do mercado, e 2020 vai ser o ano de deslanchar. Para nós advogados, é muito trabalho pela frente, com certeza, porque as incubadoras nas universidades já entenderam qual é o modelo de negócio, como isso tem que acontecer, as aceleradoras, que têm um papel importantíssimo nisso, também já se amadureceram para poder acelerar as startups. Os fundos de investimento, tanto nacionais quanto internacionais, já entenderam que o Brasil é um celeiro de startups, então completou o ecossistema. Esse ano não tem como dar errado. Existe até um cliente meu que diz muito, e é uma startup, que ele fala, foguete não tem ré, porque o símbolozinho de toda startup é um foguete decolando. Sim. E aí ele diz isso, então adaptando isso para o ecossistema, não tem mais volta. Agora isso é uma nova realidade. É, e agora com essa, a gente já detecta um movimento na economia, claro que agora nos últimos dias a gente teve esse baque em função do coronavírus, mas a economia ela vem melhorando nos últimos meses, né, dezembro e janeiro teve uma movimentação boa, com a queda dos juros também, né, Selic em baixa, os investidores tendem realmente a enxergar novas possibilidades, né, e novas startups começam a surgir no mercado também, né. Exatamente, e os governos têm entendido isso como uma parte importante, né. A gente teve ali em 2019, no final de 2019, a Lei da Liberdade Econômica, que facilita a abertura de empresas, então, poxa, antigamente ou antes da legislação, para uma startup existir, ela tinha que ter um endereço fiscal, um endereço comercial. Agora não, o empreendedor pode abrir no quarto de casa, né, depender da atividade, claro, mas é possível. Então, para quem está começando, isso é muito importante, porque startup não começa com dinheiro, startup não começa estrutural, startup não começa contratando um time técnico maravilhoso para poder atender todas as suas demandas. Startup é um empreendedor que está dando cara a tapa com base numa ideia que ele tem para aquilo dar certo. Se vai ou não dar certo, é um risco, e isso é o risco das startups, né. Então, os investimentos das startups sempre estão de alto risco, porque a grande maioria quebra em menos de dois anos. Então, pô, eu vou aportar um dinheiro ali, vou ter retorno, não vou. E aí, então, isso também já foi olhado pelo governo, lá atrás, em 2016, quando editou a lei, que a gente chama a Lei do Investidor Anjo, que foi a lei complementar 155 de 2016, essa legislação criou a figura do investidor anjo, que é uma pessoa física que pode aportar dinheiro nessas startups que estão começando e sem se comprometer, né. Ele não se torna sócio, tem algumas regras onde ele tem que ser remunerado por isso. Então, o Brasil começou a olhar isso com bons olhos. E aí, isso vindo de governos de cima para baixo, os municípios e os estados também tiveram que se adaptar. A gente pega iniciativas hoje, o meu maior exemplo é Florianópolis, né. Eles têm as iniciativas ali para incentivo de startups que são lindíssimas, né. Hoje, Floripa, ela tem uma prefeitura muito junto com o governo de estado, olhando para as startups com muito carinho, tanto que as aceleradoras deles são maravilhosas, eles têm co-workings maravilhosos lá, porque eles deram muito incentivo para que essas empresas continuassem ali. Porque o básico seria, comecei a crescer, vou para São Paulo. Comecei a crescer, vou para o Rio de Janeiro. E eles quiseram fazer o caminho inverso, né. Só um pouquinho, fica aqui. Vamos reter esses talentos, porque se eles crescerem, gera imposto, gera emprego, gera uma sucessão de consequências boas, né. Sim, sim. E aí, por isso, eles têm muitos incentivos ali para atender essas startups com facilidades incríveis. É, inclusive, lá de Santa Catarina, há indícios que esse ano resultados digitais possam se tornar uma startup unicórnio. Exatamente. Teve um investimento grande no ano passado, né. Recebeu um investimento grande. Exato. E ali tem, é um celeiro, né. Tem muito potencial ali. Eu conheço um pouco do ecossistema de lá. E esse ano, com certeza, umas duas startups vão virar unicórnio saindo de Santa Catarina. Que legal. Porque eles têm um programa voltado para a indústria muito forte. E aí, quando você resolve um problema da indústria, automaticamente você está falando em larga escala, né. Porque muitas multinacionais estão ali. Sim. Então, assim, cada região abraçou, de certa forma, um nicho de mercado. O norte de Santa Catarina, Legião e Ville, Jaraguá do Sul abraçaram mais essa parte de indústria. A parte mais Florianópolis e Palhoça, Blumenau, um lado mais voltado para serviços. Então, é muito legal ver isso tudo conectado lá. E eles se conversam, eles se trocam. Então, o ecossistema lá é um exemplo a nível Brasil. Que legal. Hoje, um dado, assim, aleatório, Florianópolis, hoje, em número de densidade de startups, ela é o maior polo nacional. São Paulo é o maior pelo número absoluto. Sim. Mas, em densidade, Florianópolis é o lugar que está mandando no Brasil. Que legal. Então, é muito legal e é tão pertinho de nós aqui no Rio Grande do Sul, né. É, tão pertinho, né. É um estado tão bonito. O doutor Diego Oliveira, ele perguntou, ele faz uma pergunta, mas a gente pode deixar um pouquinho mais para o final a pergunta dele, que entra aí dentro da LGPD. Tá. Inclusive, obrigada pelo comentário do doutor Diego. Ele vai participar em abril, aqui também, de uma live. Já fiquem atentos sobre direito aduaneiro. Então, já tem uma live aí para abril. E o que é necessário para abrir uma startup, Rodrigo? Vontade. E muita disposição para trabalhar. Sim. Do ponto de vista do empreendedor, é isso, né. Do ponto de vista nosso, como profissionais do direito, auxiliar esses empreendedores a ter uma startup e a começar do jeito certo. Eu costumo dizer para os meus clientes ou potenciais clientes, é muito mais fácil você começar um negócio escalável do jeito certo e correto do que você começar a crescer e querer corrigir. porque aí, como o crescimento deles é muito rápido, por vezes você perde o timing, né. E aí vai aquela coisa meio Frankenstein e não é legal. Sim. Até essa semana eu publiquei no meu Instagram que o Tales Gomes, que é uma referência para os empreendedores principalmente, ele comentou o seguinte, 15% dos investimentos deles são voltados para burocracias e jurídico. Porque ele sabe que é importante começar todo o projeto com uma base jurídica sólida. Então, o empreendedor naquela ânsia de fazer, ele não está preocupado se tem contratos, se tem CNPJ, se tem termo de confidencialidade, ele nem sabe muitas vezes o que é isso. Eu já me deparei com clientes que não sabem o que é INPI e que tem projeto premiado na Itália. Então, assim, meu amigo, como é que você não sabe o que é isso sendo que você tem um projeto que é incrível, já está premiado e correndo risco de ser roubado a qualquer momento, né. Então, o empreendedor não sabe. Cabe a nós, advogados, auxiliá-lo nesse processo e nessa jornada. Então, o que precisa para abrir uma startup? Do nosso ponto de vista ou do meu ponto de vista como advogado, nós aprendermos a necessidade do cliente, qual é essa jornada que ele vai fazer para validar o modelo de negócio dele, que é muito pequeno. Então, ele não precisa, por exemplo, sair abrindo um CNPJ como primeiro passo. ele pode primeiro validar essa ideia para depois constituir uma empresa e nessa validação de ideia ele vai ter que buscar parceiros para poder validar a ideia. Então, esses parceiros têm que assinar o quê? Termo de confidencialidade, termo de não competitividade, para proteger a ideia. Então, no Brasil a gente não tem registro de ideias, né. Então, dessa forma contratual a gente consegue proteger. E é isso que hoje eu vejo para nós, advogados, como um mercado muito grande a ser explorado. Porque o empreendedor lá na ponta não sabe que ele precisa disso. Então, nós temos que dar esse tipo de informação para ele. Dizer, meu amigo, olha só, a tua ideia é incrível, mas vamos colocar um contrato para você conversar com aquele investidor. Então, basicamente é isso, para nós advogados é entender o mercado, entender o ecossistema, entender a necessidade do cliente, que é uma jornada completamente diferente de uma empresa tradicional e atendê-los de formas inovadoras, né. E o empreendedor é a vontade de suar a camisa, né. Nós advogados somos empreendedores, né, por natureza, mais ou menos obrigados a serem empreendedores. Sim. E se a gente quiser criar uma startup, se a gente quiser criar uma legal tech, né, que agora também é um mercado que está crescente, a gente pode criar. Não tem nicho, ah, eu não preciso ser formado, eu não preciso ter nada de específico, tem que ter vontade, boas ideias, ideias que resolvam problemas em larga escala e que isso seja aplicável de maneira fácil e intuitiva para uma grande camada da população e aí é vontade de fazer acontecer. Sim. E esse fazer acontecer hoje está muito bom, né, porque como a gente estava dizendo, hoje temos investimento, hoje temos pessoas capacitadas através de incubadoras e aceleradoras para dar treinamentos de como fazer isso acontecer, informação disponível na internet tem muita informação boa disponível. Sim, sim. Então, é vontade. É vontade mesmo, né? Tirar a ideia do papel, né? Tirar a ideia da cabeça e pôr no papel, né? É, exatamente. A gente já falou um pouquinho aqui sobre as startups unicórnios, né? O Rodrigo, ele já explicou, a gente tinha separado uma pergunta aqui, né, poderia explicar para a nossa audiência o que são startups dos unicórnios, ele já explicou que são as startups aí que faturam a partir de um bilhão de dólares, né? Já temos... Que tem como valor de mercado um bilhão de dólares, não necessariamente o faturamento. A Uber, a Uber, por exemplo, é uma empresa que trabalha no negativo, mas que tem um valuation bilionário, então ela é um unicórnio mesmo não dando lucro ainda. E Nubank temos também Nubank, Jim Pass, né, que é um marketplace de academias, que saiu agora em 2019 e entrou na lista dos unicórnios. Quinto Andar, que é no ramo do aluguel, né? Sim, que foi incrível também a jornada do Quinto Andar, porque eles se propuseram a terminar com a burocracia dos contratos de locação, né? E dando mais poder ao dono do imóvel poder negociar aquele contrato, porque antes ficava muito travado nos percentuais de imobiliárias e tal. e eles revolucionaram o mercado, né? Hoje eu até conto um caso meu aqui, do meu contrato de locação, eu tinha um apartamento no Quinto Andar anunciado, no mesmo prédio, no mesmo bloco que eu moro, e aí eu estava na época da renovação do meu contrato através de imobiliária, e aí eu fui negociar o contrato. Eu falei, olha, lá no meu bloco tem no mesmo valor por esse preço, tem no mesmo bloco por esse preço aqui. Sim. Vamos negociar. Eu ganhei, fiquei sem aumento. Então assim, olha o efeito de mercado que um aplicativo causa. Sim, sim. E aí por isso eles tiveram esse crescimento exponencial rápido, porque eles foram muito rápidos. Sim. E já receberam investimento bilionário e se tornaram unicórnio. Tivemos também recentemente a Log, que é aquela de transporte. Isso. Que até teve problemas na justiça, que daí o pessoal ficou mais assim, puxa, e agora? O que vai acontecer com a Log? mas o investimento está lá, eles estão girando. Apesar da decisão desfavorável na justiça, eles não pararam de operar. Porque isso também tem uma coisa que é uma cultura de startup, né? Eles compram brigas. Se a gente lembrar do Uber, o que aconteceu, a Uber, ela entrou em mercados que tiveram muitas resistências e ela não parou de operar, ela não se acuou com aquilo. Então, esse universo, esse ecossistema, ele está em constante desafio. Ele se desafia e desafia o mercado como está posto a se modificar. Sim. E isso traz uma evolução. E para nós, advogados, isso é riquíssimo, né? Porque olha as discussões que a gente tem hoje, porque mais recente ainda, foi semana passada, ou retrasada, o iFood tinha uma questão idêntica da log e teve uma decisão oposta, né? Então, assim, a log não pode operar, mas o iFood pode. Sim. E isso, para nós, operadores do direito, é um mistério, né? Porque aí, se o cliente vem nos contratar, posso ou não posso? Depende. Não sei. Vamos começar? Vamos. E aí, o empreendedor tem que estar disposto. Não, então vamos fazer e depois a gente vê o que acontece. Claro. Não, e o interessante foi que essas cinco empresas que entraram no grupo dos unicórnios são de setores distintos, né? Games, com a Yield Life, Yield Life, Fintech, a eBanks. Que é a eBanks, né? Fintech, tem o Quinto Andar, que é o segmento imobiliário, a Log, que teve o segmento de entregas, né? Isso. IMPES e a Istone, que também é de pagamento que foi de dezembro de 2018. Então, assim, a Istone puxou a eBanks, se a gente for fazer um comparativo. Sim. E o iFood puxou a Log, e, né, que daí hoje é o concorrente, assim, de aspas, do iFood, só que no outro setor de mercado. Sim. Então, assim, eles têm crescido com exponencialidade, e os mercados são muito distintos, né? Isso prova que o mercado está olhando com bons olhos esse novo nicho, essa nova forma de cobrança, essa nova forma de entrega de resultado. Sim. Antigamente, é o que a gente sempre comenta e dá exemplos das grandes, né? A Blockbuster foi a maior locadora do mundo, e quebrou porque surgiu o serviço de streaming, né? Poxa, e aí? Vamos se adaptar. Sim. Então, é isso. Hoje tem que se adaptar, porque o consumidor em si quer conveniência. Exato. Outro exemplo que eu costumo dar também, assim, o McDonald's. O McDonald's teve que mudar porque o McDonald's não é uma startup, ele é uma empresa gigantesca, com milhões de franquias, mas ele não é uma startup. E o que aconteceu com o McDonald's? Ele teve que começar a conversar com o público de uma forma diferente para ele não perder mercado, porque startups surgiram e atrapalharam ele. O iFood, por exemplo, o que é mais conveniente? Eu pegar meu carro, passar um drive-thru, pegar dois Big Mac e voltar para a casa? Sim. Ou no aplicativo do celular eu pedir uma entrega ou pedir o Rappi para entregar o McDonald's na minha porta? Eles tiveram que se conectar a tudo isso e eles, inclusive, hoje, são investidores de startups, como toda grande empresa que está olhando o mercado. Sim. Então, isso é muito legal. Essas interconexões que vão acontecendo de amadurecimento e crescimento do mercado são muito legais. Os bancos com as fintechs, antigamente, há dois anos atrás, o Nubank era o inimigo. Hoje, os bancos estão com fintechs concorrendo com o Nubank, porque viram que o modelo deu certo e não tem mais volta. Claro. É verdade. E qual o papel do advogado na abertura de uma startup, Rodrigo? Eu entendo que esse papel é fundamental, primeiro ponto, porque nós, advogados, temos que ter consciência que um erro nosso de estratégia pode pôr o negócio a perder. Então, nós também vamos enfrentar desafios incomuns nessa área, porque daqui a pouco o cliente vai querer abrir um negócio ou querer montar um negócio que não existe ou que existe com restrições. Eu tenho um cliente da área médica que ele tem uma plataforma pronta para prestar teleconsulta, por exemplo. E no Brasil ainda não pode, o Conselho Federal de Medicina não permite. Daí ele fica, posso? Eu falo, não, não pode, mas se tu quiser assumir o risco de ser multado e sofrer aquelas consequências, vai lá. Então, esse é o nosso papel, é orientar o cliente, é traçar uma estratégia de trabalho com ele para que ele possa desenvolver o negócio dele com segurança. nem sempre o negócio dele é seguro do ponto de vista da invenção que ele teve, mas nós temos que sedimentar um caminho para que ele possa caminhar o mais seguro possível e a partir desses acontecimentos estarmos ao lado dele para protegê-lo. Então, se esse meu cliente, por exemplo, ele for para o mercado fazer teleconsulta e vier uma multa, primeiro, o meu papel foi orientado que isso poderia acontecer, então estamos bem com o cliente. segundo, defendê-lo dessa multa, então, olha, não existe por isso ou por aquilo e vamos em frente e ele vai continuar o negócio dele, a caminhada dele. Então, esse nosso papel é fundamental. Hoje, eu percebo que o papel estratégico do advogado, ele tem muito mais valor do que o papel do contrato. Eu vou fazer um contrato para ti, eu vou fazer um contrato social para registrar na junta comercial de entregar um CNPJ, não é isso. Aí, passa por aquele aprendizado que eu falei que nós temos que ter. Hoje, eu tenho que sentar com o cliente em muito mais reuniões para entender o modelo de negócio que ele quer criar, para entender qual é a jornada que ele quer fazer até se tornar um unicórnio, porque eu já tenho que estar com a minha cabeça pronta para ele lá na frente recebendo investimentos, então, aí ele vai sofrer due diligence para o investidor poder saber a condição da empresa, então, eu já tenho que criá-la de uma forma que quando isso acontecer, que pode acontecer da noite para o dia, de chegar um investidor, tá, me manda a papelada que eu quero avaliar para a empresa que eu tenho um milhão de reais para aportar aí, eu tenho que estar com isso pronto. Então, o nosso papel é extremamente importante e estratégico, e aí, claro, cada profissional dentro da sua área de atuação pode abraçar para si determinado escopo de trabalho, eu, por exemplo, faço a parte societária, então, aquela parte de criação da empresa, a parte de acordo de sócios, memorando de entendimentos e tudo, isso é comigo, mas eu não faço, por exemplo, a área trabalhista, então, eu tive que puxar comigo um profissional que entenda a linguagem das startups, que consiga conversar com esse pessoal para poder fazer a parceria comigo para a gente andar junto. Sim, 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 me desculpem que eu estou tomando aqui um chazinho o tempo todo, mas é que eu estou com uma crise aqui de refluxo e eu tenho que tomar o chá para não tossir, então, perdão a todos. E, Rodrigo, quais os primeiros passos para uma empresa investir nesse setor? Para uma empresa investir em startups, primeiro, ela tem que estar ciente dos riscos, então, é uma consciência de que aquele mercado pode dar muito dinheiro, mas também ela pode perder o dinheiro investido, ponto. Superado isso, ter os cuidados que aconteceriam em qualquer investimento empresarial, então, é fazer uma avaliação daquela empresa que está para ser investida, é o que eu acabei de falar, fazer uma due diligence para ver se tem processos, quais são os riscos, quais são os pontos sensíveis daquela empresa, quais são os pontos sensíveis do negócio, do próprio modelo de negócio daqueles empreendedores, para poder fazer um aporte de dinheiro consciente e com risco calculado. Os investimentos, hoje, eles são diversificados, tem contratos de mútuo conversível, quando o investidor, ele pretende entrar como sócio depois, tem contrato de investimento anjo, que daí a pessoa física emprestando, onde não se compromete, vai ter resultado financeiro, tem os equity crowdfundings, que daí são financiamentos coletivos para tirar aquela ideia da cabeça, pôr no papel e transformar em negócio, que cada investidor desse vai ter uma pequena participação no negócio, então isso é mais ou menos como os tradicionais fundos imobiliários, que daí você põe um pedacinho ali e ganha um pedacinho daquele aluguel, um pedacinho daquela venda, nesse equity crowdfundings, você tem uma participação em diversas empresas, e com isso você cria uma carteira de investimento, tem os investimentos diretos, que daí é o aporte financeiro mesmo, olha, eu quero investir na tua ideia, e aí entra como investidor, com uma participação societária maior, então assim, o mercado de investimento está muito aberto, está muito legal, cada qual deles tem as suas regras, tributárias, suas regras ali, via receita federal, para não ser pego no leão, todo mundo tem medo, então é sempre bom estar orientado pelos advogados para fazer isso, para nós profissionais isso é muito bom, porque esses contratos nos geram também uma demanda de trabalho maior, e eu costumo dizer, o que me fez migrar da advocacia tradicional para as startups é tirar, é sair do fórum, hoje distribuir um processo para mim me dá uma angústia muito grande, porque não anda, a gente depende de terceiros para ter resultado, a gente não sabe o tempo que isso vai levar, então quando a gente fala em startups, a gente tem uma dinâmica muito maior, fazer uma avaliação da empresa, entregar um resultado que você faz ali em 30 dias, e aí você também recebe por isso, pensando com os advogados, é muito mais dinâmico do que esperar um processo terminar, para ganhar uma sucumbência que é mínima, e por aí vai, então para nós esse é um cenário muito bom, e por isso esse é o papel do advogado na orientação do investidor para poder trazer segurança nesse investimento com avaliação da empresa, com avaliação do negócio, com avaliação do modelo de negócio, e dizer para ele, olha investidor, o melhor caminho é ir por aqui, nesse momento, para que você não se comprometa com a tua empresa, ou com a tua pessoa jurídica, ou com a tua pessoa física, nesse negócio aqui, teu risco é X, e isso cabe a nós. Sim, sim, com certeza. Então agora a gente, tem duas perguntas aqui, Rodrigo, a do doutor Diego, como as startups estão se programando para a implementação da LGPD? Não sei se eu estou... Dá, dá para falar sobre isso, a outra também, é a LGPD ou não? Não, a outra é o que você faz para o seu desenvolvimento profissional, acho que tu pode dar algumas dicas ali, né? Beleza, então eu vou falar primeiro da LGPD, e aí eu entro nessa do desenvolvimento pessoal. LGPD já está quase dois anos, um ano e meio, um pouquinho mais, a lei aí, mas nós somos brasileiros e não desistimos nunca, vamos deixar para a última hora, claro, obviamente. O lado bom das startups é que elas, por natureza, são ansiosas, e toda startup depende de um desenvolvedor, porque como tem base tecnológica, você acaba na mão de um desenvolvedor. Os desenvolvedores contratam servidores em nuvem, geralmente o Amazon, tem inúmeros outros, mas como um exemplo, a Amazon. A Amazon já começou a implementar isso há muito tempo, então, os novos negócios vindos de 2018 para cá, raramente já não são criados com base na LGPD. é o Privacy by Design que eles falam, você já nasce adequado à legislação. Quem ainda não está adequado está começando a correr atrás agora, tanto que eu tenho notado aí um crescente número de colegas falando sobre a LGPD, com palestras, cursos, uma série de ferramentas para trazer isso à tona. O que eu acho, na minha opinião pessoal, que nós advogados deixamos isso para muito tarde, para quem está afim de mexer com a LGPD, deixou isso para a última hora, porque o que acabou acontecendo? As startups estavam buscando soluções de LGPD e não encontravam informação. Como elas não encontravam informação, elas criaram a solução, que é o que a startup faz. Hoje tem inúmeros aplicativos via API que resolve problemas de LGPD. Então, ao invés de eu contratar um profissional para fazer um mapeamento da minha empresa, que eu vou ter que gastar um valor maior para me adequar, eu vou contratar aquele software que eu espeto aqui no meu programa e eu resolvo o problema. Isso aconteceu de certa forma. Mas, o grande número das empresas deixou para esses últimos seis meses para se adequar. Então, para nós advogados, para quem está afim de mexer com a LGPD, é o momento de correr. Eu não digo assim de se anunciar, porque a gente sabe das restrições de OAB, mas de buscar, fomentar informação, porque os empresários ainda estão com uma cabeça muito de isso não vai dar nada, isso vai ser adiado, que não vai entrar em vigor agora. E a gente tem exemplos clássicos disso, a placa de carro ainda não está decidida se vai ou não vigorar. Então, a gente já está uns três ou quatro anos em cima disso. A gente sabe que pode acontecer, mas estão criando novos cargos. Hoje tem o Agente Nacional de Proteção de Dados que não tinha. Nós temos o Data Protection Officer que é um cargo criado a partir dessa legislação e nós advogados temos todo o fit para esse cargo. Então, tem cursos, aqui no Rio Grande do Sul tem inúmeros cursos nessa área e bons cursos para a gente poder prestar serviço atendendo a LGPD, tanto na parte da consultoria e trazendo soluções, quanto na parte de atuar como Data Protection Officer que daí é o cara que vai responder por isso. A gente sabe que ainda do ponto de vista legal, ainda existem muitas dúvidas de como será essa implementação e como que essas questões vão ser encaminhadas para o judiciário depois, mas é um mercado que eu calculo que em três a quatro anos ele vai começar, vai começar não, ele vai estar consolidado porque já terão as primeiras demandas judiciais sendo julgadas, então a gente já vai começar a ter um norte de como o judiciário está se portando naqueles casos e nós como advogados que estivermos atentos a essas encaminhadas vamos sair na frente, vamos estar à frente do mercado como um todo porque é um tema bastante sensível para todas as empresas, não só para as startups. a LGPD ela atinge 100% das pessoas físicas ou jurídicas então tudo é LGPD a partir de agosto então as pessoas ainda não têm consciência pessoas físicas o que ela vai poder o que ela não vai as empresas não estão dando muita bola mas a gente sabe que vai começar a estourar o primeiro vazamento de dados que tiver pós-LGPD vai virar judicial e aí nós vamos ter que como é que vai ser distribuído o ônus disso então nós advogados atentos a isso vamos sair na frente tem que estar acompanhando mas é um mercado potencial eu vejo assim vai crescer ainda muito já está grande mas tem muito espaço para crescer e tem que estudar tem que estudar porque também é uma área estratégica não é uma área que você vai conseguir pegar um modelinho e colocar ali a menos que seja um software que faça isso lá na base é verdade e a outra pergunta algumas dicas para desenvolvimento profissional o que você faz para o seu desenvolvimento profissional essa foi pergunta de uma seguidora na caixinha de perguntas ah legal o que eu faço eu participo muito de palestras eu quando decidi atuar na área de startups eu me afastei um pouco até de eventos da classe da advocacia então eu participava eu era membro da OAB e tudo eu me afastei disso para poder oxigenar a cabeça e participar de outros tipos de eventos não voltados para advogados então meu desenvolvimento profissional acabou vindo muito desses encontros porque eu tinha muito feedback instantâneo de falar cara olha só sou advogado trabalho com startups e atuo dessa forma me dá um feedback e eles me dão feedback e a partir disso eu fui modelando o meu negócio o meu modelo de negócio foi sendo amadurecido e a partir disso vieram necessidades que eu tive que estudar que são além do direito hoje eu costumo dizer eu atendo um nível 360 graus da necessidade do cliente mas para isso eu fui fazer certificação da ISO eu tive que fazer curso de auditoria eu fiz uma série de cursos que não tem nada a ver com o direito propriamente dito para poder ter uma visão global do negócio do cliente para poder dizer para ele cara olha só isso aqui não é comigo mas vamos chamar um profissional da área contábil vamos chamar um profissional da área de marketing que ele vai poder trabalhar em conjunto com a gente uma solução e aí sair tudo integrado então é assim é participar do ecossistema que você quer integrar e participar ativamente não só como ouvinte vai lá dá cara a tapa experimenta as startups elas tem os pitches de negócio que dura de 1 a 5 minutos aí eu costumava dizer deixa eu fazer um pitch para ti para eu ver se o meu negócio está indo para a linha certa ou não então é assim é não ter medo de ouvir de um interlocutor cara não vejo sentido nisso que você está fazendo você tem que voltar parar pensar e reestruturar a tua ideia então muito disso é desenvolvimento profissional ainda que não seja um curso ou uma faculdade uma pós mas esse feedback que você tem das pessoas que você quer atender vai te dar muito mais do que MBAs por aí posso te garantir é verdade mais alguma pergunta pessoal eu desativei os comentários para agora eu ativei novamente porque senão eles ficam aparecendo aqui né e acaba cobrindo ali oi Robert o Robert ele faz parte do Link Lake é uma startup jurídica que hoje é a maior rede social jurídica do Brasil alguma pergunta aí para o doutor Rodrigo o doutor Rodrigo concedeu uma aula aqui para a gente uma consultoria quase uma hora falando sobre startups eu vou tentar deixar essa live salva tá Rodrigo se o Instagram não bugar a live vai ficar salva acho que eu também posso colocá-la no meu canal do YouTube pode claro isso daí eu eu tenho que gravar a tela porque o Instagram ele não libera mais para salvar no celular pelo menos o meu não está salvando acho que não tem mais nenhuma pergunta alguém poderia tirar uma foto oi a Carol está vendo também um beijo para a Carol que é a CEO do Link Lake sempre falo do Link Lake Carolina Francescato eu conheço ela também eu sigo ela é bacana o trabalho dela é conheci o Robert e a Carol quando eu estive no Brasil em setembro são meus parceiros estou sempre publicando conteúdo lá no Link Lake muito conhecimento uma aula é isso mesmo Eduardo foi muito obrigado Eduardo essa live com o doutor Rodrigo então alguém podia fazer uma foto para a gente vou desativar os comentários aqui alguém tira uma foto vamos sorrir Rodrigo uma foto vai surgir lá no inbox é verdade obrigado pessoal é porque eu não consigo fazer o print aqui porque você não desconecta da própria live então acho que era isso né Rodrigo Oi Tamires boa tarde a Tamires é uma advogada que mora nos Estados Unidos ela também vai participar de uma live aqui que eu acho que vai ser em junho né Tamires junho ou julho e eu estou trazendo aí esses seguidores quero trazer de outros países e eu acho que vai ser bem bacana um bate-papo com ela também que legal Rodrigo acho que era isso né foi muito bacana essa live muito obrigada pela tua participação aqui tenho certeza que as pessoas gostaram muito do conteúdo eu espero ter agregado um pouquinho ter aberto um pouquinho a visão né dos colegas advogados e dos empreendedores que nos acompanharam fico à disposição também para quem quiser me chamar e conversar mais sobre isso para a gente se aprofundar um pouco mais em algum tema que tenha ficado de interesse e uma coisa que eu garanto é um universo apaixonante né uma vez que você entra nesse ecossistema de startups não dá vontade de sair né então é muito legal quem tiver interesse procure busque informação tem muita coisa legal acontecendo nas cidades né então não é porque eu estou em Porto Alegre mas assim fora eu sei de ecossistemas em crimes por exemplo um ecossistema hoje que é uma referência no Brasil é de Recife né e poxa muita gente fala ah em Recife não tem muita coisa acontecendo e tal cara lá é o terceiro maior ecossistema que está acontecendo nesse momento então tem informação tem muita coisa legal por trás tem muita coisa legal acontecendo para todo mundo todo mundo tem espaço às vezes eu vejo advogado falando puxa vida os robôs vão substituir não não vão né o advogado estratégico não vai ser substituído né então nós temos trabalho sempre teremos trabalho não cabe a nós só nos adaptarmos ao mercado as novas necessidades para poder atender esse pessoal então eu te agradeço pela oportunidade de falar com a tua audiência com a minha audiência que eu vi ali alguns que eu conheço ali fico muito feliz por isso porque me agrada muito disseminar informação eu não tenho vaidade e pudor nenhum de trazer informação porque é isso que faz o nosso ecossistema Brasil melhorar então te agradeço por isso e fiquei muito feliz com o nosso resultado que bom que bom muito obrigada Rodrigo um abraço a todos uma boa tarde aí no Brasil aqui na Polônia já é noite espero que estejam todos bem e que tenham gostado da live um abraço tchau tchau valeu tchau tchau tchau